Tudo bom, pessoal? Espero que todos sejam bem em mais um vídeo para o canal e notícia fresquinha. Elefante 38, o misterioso Elefante 38, disputou um mini-match com ninguém menos que o Molina, que vocês conhecem, o brasileiro Molina, mestre internacional, no chess.com, cinco partidas de blitz. E no final do vídeo eu vou mostrar o resultado. E também a precisão dessa partida, que foi muito legal. O Molina de Brancas, deixa eu voltar aqui, dei até spoiler. Olha, o Molina de Brancas, vocês estão vendo o rating dele aqui, 2836 no chess.com, e o Elefante 38, 2929. E essa partida vai ser coisa de doido. O Molina jogou peão-dama aqui contra o Elefante, o Elefante mandou essa, D6. Vocês sabem, o Elefante 38, ele é especialista numa defesa contra o peão-dama, a defesa índia do rei. Então tem muita gente que me fala, Gabriel, não é esse fulano que é o Elefante 38? Pessoal, é só você ver o repertório, né? É só você ver o repertório que você já sabe quem não pode ser o Elefante 38. Então vamos que vamos. Por exemplo, falaram do Neuros, o Neuros não pode ser de jeito nenhum, pessoal. O repertório do Elefante 38 não tem nada a ver com o Neuros Delgado. Que história é essa de falar que é o Neuros Delgado? Mas vamos lá, vamos lá, vamos seguir, vamos seguir aqui, ó. E4. Olha lá, o Molina não deixou jogar aqui a Índia do rei. Ele transformou numa variante chamada Perk. E o Elefante 38 mandou G6. Desenvolveu o Pocotó, A6, e o Molinão estava empolgado, hein? Já foi pra cima com o H4. E o Elefante 38 falou, ah, vai fazer esse ataque aqui? Aqui não, pica-pau. Mandou H5, não deixou avançar. A partida já começa a 200 km por hora, hein? Bispo, G5 já desenvolve e tenta dificultar o desenvolvimento do Elefante. Cavalo, C6, e o Molinão, pum, já choupa Angaré. Já expulsa o cavalo daqui, o cavalo sai. E cavalo F3 ganhando tempo de desenvolvimento. O cavalo vai pra G4. Olha quantos lances o Elefantão já mandou na abertura, hein? Tá de zoeira esse Elefante? Bispo, E2. Bispo, G7. Desenvolve a dama. O Molinão já tá indicando que quer fazer um rocão no futuro. O problema é que tá caindo esse peão. Então, como vai ser exatamente o roc do Molinão? Vamos aguardar. Cavalo, 8, H6. Olha que desenvolvimento curioso. Que trollagem é essa? O Molinão jogou cavalo D4 já. Indicou que ele quer expulsar o Pangaré com F3. E aqui vem o primeiro erro da partida. O Elefante, 38, jogou um F6. Que lance esquisito. Já debilitou tudo. Matou o Bispo. Que história é essa, Elefante? Bispo, F4 do Molina no tabuleiro. Cavalo volta pra E5. Rocão! Rocô grande vai ter emoção. C5 no tabuleiro. Tocou o cavalo. E aqui o Molinão mandou o cavalo lá nas Índias. Olha lá. Cavalo na casa E6. Aqui você tem que tomar porque tá dando duplo, né? Então tem que tomar o cavalo com o Bispo. Tomou e agora a dama C8 atacou o peão do Molina. O Molina defendeu, fez uma defesa indireta, que é cavalo D5. Por quê? Porque ele não tá defendendo o peão diretamente, mas indiretamente. Porque se toma, leva triplo aqui, ó. O cavalo vem aqui, dá cheque e pega até as calças do Elefante 38. Então tirou o rei pra F8 e levou um duplo. Levou um duplo, Elefante 38. Tava dormindo no ponto, Elefante 38. O que tá acontecendo? Dama D8, cavalo toma torre, dama toma torre. E agora, questão de técnico, hein? Molina tá com a faca e o queijo na mão. Dama D5, dama C8. F3, cavalo G8. G4, dama C7. E G5. Molina tentando abrir linhas. Ele quer explorar esse rei. E o cavalo que não desenvolveu ainda. Como é que esse cavalo vai sair pro jogo, pessoal? F toma G5. H toma G5. Agora que não sai mesmo, ó. Não pode vir pra cá, não pode vir pra cá, não pode vir pra cá. E se o cavalo não sai, de bônus, quem não sai? A torre, pessoal. Desenvolvimento. Colocou Elefante no bolso aqui, hein? Dama B6. Elefante ali, ó. Só na maciota. Olha o que ele tá de olho, ó. Ó, ó, ó. Olha aqui, ó. Só querendo aprontar pro Molina. Uma combinaçãozinha. Molina já cortou as asinhas dele aqui, ó. C3. Já tirou. Que história é essa desse gringo querer se passar por brasileiro? Olha lá, ó. Jogou torre H7. Agora a torre vai tentar se defender tudo. Torre HF1. E aqui, pessoal, o peão avançou e disparada. H4. Bispo toma E5. Bispo toma E5 e F4. E aqui o Elefante 38 só sacrificou esse bispo pra ver o que o Molina ia fazer. Se ia ter coragem aqui de tomar esse bispo. Mas o Molina teve, hein? B toma C3 e pau pau. Ponto. Brasil, Ziu, Ziu e com isso o Molina faturou essa partida. Pessoal, vamos ver a precisão e depois eu vou falar o resultado no match dessas cinco partidas. Vamos lá. Olha a precisão aí na tela, né? O Elefante 38 realmente deu umas vaciladas. Aí fez 80%, em torno de 80% de precisão. E o Molina mandou bem. E vitória do Molina. As outras quatro partidas não deu bom pro Brasil, hein? O Molina perdeu as outras quatro partidas. E esse gringo disfarçado de Elefante 38 faturou. Faturou e fez 4x1 em cima do brasileiro. Mas vamos seguir de perto. Se vocês gostaram desse conteúdo, vai colocando que de repente eu exploro mais. Eu vou dando dicas de quem é o Elefante 38, hein? Beleza, pessoal? Bom, não tem muita gente que joga esse repertório, hein? Já vou falando pra vocês. Bom, coloca aí nos comentários. Eu quero ver vocês compartilharem com os amigos, se puderem ajudar o canal a crescer. Não esquece do seu likezão, hein? Um abraço pra todo mundo. Bom final de semana. Tchau, tchau.